A CIDADE NO BRASIL 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 E, ao mesmo tempo, ele vai fazer a tradução de libras Para quem precisa da tradução de libras Entenderam a ideia? A ideia que a gente lance com essa ópera é essa ideia Quem sabe a gente consegue criar um caminho criativo Inventivo Que não pode falar que não foi? Não pode, né? Inventivo De inventio Que vem lá da Idade Média de São Tomás de Aquino Inventio A gente vai criar um caminho novo Para a gente poder Incluir efetivamente Esta questão Esta discussão Então é uma coisa que a gente pretende fazer juntos Como é que a gente pode criar? E Meus alunos aí Olha lá Os alunos do Juliano Sejam bem-vindos É melhor sentar por aqui Eles vão ver Melhor sentar O Zé Na verdade é melhor sentar aqui no meio No meio Então é melhor sentar aqui para o meio Tá bom? Aliás, eu pedi para os surdos Se quiserem se sentar Nesta posição Porque o intérprete, às vezes, vai ficar Um monte Aí em cima Daí talvez vocês não enxerguem Mais aqui no centro Isto, por exemplo É É uma coisa rara Porque o Juliano estava falando Que muitas vezes as pessoas surdas Não vão aos espetáculos Exatamente porque elas não se sentem incluídas Mesmo com a ideia de ter um tradutor de livro Então a ideia é a gente realmente Começar a abrir um caminho Eu fico muito feliz Com a presença deles aqui Muito obrigado Muito obrigado Então esse é um dos trabalhos Que hoje nós iniciamos também com a ópera Tá legal? Fora isso A ópera não é longa Então podem ficar tranquilos Ela tem uma hora e vinte Uma hora e trinta Estou realmente Uma hora e vinte Nós temos mais ou menos Cem pessoas no palco Entre a orquestra Cantores Solistas Cantores Coro Atores e atriz Então são cem E nós devemos ter mais ou menos No mínimo Umas quarenta pessoas Na estrutura de produção Então é um trabalho muito grande Que envolve muitos detalhes Ele vem sendo feito há dois anos Como eu estava dizendo Para chegar hoje Que é um ensaio geral É A ópera conta a história De um jovem rei Que é achado Como um filho bastardo Colocado no reino E ele vai ser coroado E ele tem uma experiência De compreender Através dos sonhos dele Algumas situações Que ele não compreendia Antes Como um jovem rei É um conto De uma profundidade Muito grande E esse poeta Oscar Wilde Na verdade Em princípio A gente conversou Muito 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 Ele está discutindo A beleza Ele está discutindo O que é o belo Que é uma discussão Que obviamente Não é fechada Ela não é bela Mas para nós Que somos artistas É a grande discussão Não é? Principalmente Nos dias de hoje Principalmente Então é uma coisa Muito interessante Da gente Perceber O Lucas Ele quis complicar Bastante Para vocês Então Ele fez O canto Em inglês E as falas Em português Então vocês vão ver Um espetáculo Bilíngue Bilíngue Porque tem libras Tem libras também É verdade São três línguas Sendo falas E lá em cima Vai ter O letreiro Tá? Tanto do português Quanto do inglês Porque senão Ia virar uma alpaçoca Ia virar uma loucura Então nós resolvemos Botar o texto inteiro Lá em cima Tá legal? Nós temos Depois da apresentação De hoje Nós temos Uma apresentação Quinta Em ópera Se fala Récita Depois sábado Dia 22 Depois terça Dia 25 E depois No dia 26 O pessoal Que faz o canto E a orquestra Vão para São Carlos Se apresentar Onde? Vai se apresentar lá? No Teatro Municipal De São Carlos Aí não a ópera inteira Mas a parte da música A parte musical Foram confeccionados Ali está a costureira O que? Os 50 figurinos Para a ópera? Mais Mais de 50 figurinos Originais Que foram desenhados Pelo Cadê o Gerson? Que se esconde? Pelo Gerson Tá aqui Enfim Então é um trabalho Belíssimo É um trabalho Que reúne muitas coisas E eu queria destacar Uma coisa Em especial Pela primeira vez A gente está fazendo Um trabalho Juntando Unindo Nessa produção Três instituições De Ribeirão Que trabalham Com as artes Há muito tempo Uma é a própria USP Com a sua escola De música Compositor E assim por diante O outro é o Teatro Minas Que veio com o coro Do Minas Com todo o trabalho De canto de cora Do Minas Com a Gisele E o outro é o Projeto Alma Com os atores Que estão presentes A direção Grande parte da produção E a USP também Arcando com grande parte Da produção Não só em verba Mas em termos de pessoal Também Então é um trabalho inédito Aqui no verão Que envolve Três grandes instituições Que vem trabalhando Pelas artes Há muito tempo Com certeza Dessa turma toda Eu já posso dizer Que eu sou o mais velho Só nessa lida Eu já estou há 40 anos aqui Eu nunca vi isso acontecer Aqui em Ribeirão Então eu estou profundamente Agradecido e emocionado Porque fui chamado Para fazer esse trabalho Junto com todo mundo Então é uma alegria Muito grande O Lucas faz muito bem Esse meio de campo Com todos nós Então ele tem um talento enorme Para aglutinar as pessoas Então isso é muito bonito Muito bonito de ver Então a gente espera Que vocês tenham Um bom ensaio geral O que é um ensaio geral? Em princípio A ideia é passar o espetáculo Como se fala em italiano Porque a ópera foi inventada Na Itália Da capo ao fim A ideia é passar o espetáculo inteiro Sem parar Mas pode ser Que haja algum escorregão Que não dê para continuar Se isso acontecer em termos musicais Ou alguma catástrofe cênica Que a gente espera Que não aconteça A gente para Retoma Corrige E continua Porque é um ensaio aberto Entenderam a ideia? Ok? Alguma questão a mais? Eu acho que não Por favor Desliguem os celulares Vai ter gente filmando Com quatro câmeras Vai ter gente fotografando Então por favor Não fiquem tirando fotografias Porque não Não vou proibir ninguém Porque eu acho que não é o caso Mas não há necessidade Vejam Vejam Porque a gente está muito na era Do virtual E falo isso muito para mãe E pai de aluno Às vezes vai assistir o espetáculo Fica assistindo pela tela Hein? Então Esquece a tela agora Vocês pegam Vai estar tudo aí No site da USP Do Alma Isso vai estar Super registrado Tá legal? O Juliano vai ficar fazendo Micaje no palco Agora eu quero ver Você traduzir isso O Juliano vai ficar fazendo Micaje no palco Isso Porque inclusive Ele é um bobo Olha lá Isso É isso aí O Juliano é um bobo Tá vendo? É isso aí Ok Você quer falar alguma coisa a mais? Muito obrigada pela presença de todos Tomara que vocês gostem do espetáculo Estou muito feliz por estar aqui Muito obrigada Legal Bom ensaio para vocês Hoje a gente não deixou a merda ainda Gostou a ordem? Está legal? Bom espetáculo para todos Vamos lá Silêncio Bom espetáculo para todos Bom espetáculo para todos O que vocês gostem do espetáculo para todos Tchau Amém. 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 Estamos há muito tempo caminhando. Estou cansada. É longe ainda a cidade. O sol está tão forte agora. Preciso parar sem demora. Venha, menina. Estamos quase chegando. Daqui já se avista o muro. Venha, menina. Falta pouco para te contarmos toda a história. A CIDADE NO BRASIL 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 Estou tão feliz porque vou servir ao jovem rei Sempre quis conhecê-lo Nunca pensei que seria da minha escolhida Sempre quis merecê-lo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem cá, vamos lá. Vem cá, vamos lá. Mas é impossível, é impossível Mas isso é o que falou todo! Isso é um absurdo! Não faz sentido! Sigamos em frente! Sigamos em frente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eulfir o caminho A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Atenção, nossa mãe. Mandem agora muitos comerciantes para os mares do Norte. Tragam-me o âmbar daqueles putes pescadores. Que possam ir outros para o Egito. E basculhem nos túmulos dos reis. Encontrem ali uma rara turquesa verde. E só ali pode ser encontrada. Mandem outros para a Bérsia. E me tragam cerâmicas e carpetes de seda. Outros ainda para a Índia. E me tragam finos tecidos e marfim decorado. Tragam-me madeiras raras das Américas. É a minha vontade! Madeira das Américas! Madeira das Américas! Madeira das Américas! Alguém adotou? Tragam-me madeira das Américas! TGCRed Amém. 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 Sempre cercado de imagens e danas em capas flutuantes, às vezes a saudade da modesta envia. Doutras ficava sozinha, incluindo que os mistérios da arte aprendem semelhão e segredo, e que a beleza, tal como a sabedoria, manda ao venerador solitário. Amém. 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 É preciso lembrar dos inícios, da origem do jovem rei e de como ele chegou ao trono. É preciso lembrar sua história, descoberto como filho do grande rei, enquanto ele agora jaz em sono. Oh, doce jovem que agora adormece tranquilo. Velho, te lembras como o menino foi encontrado? Sim, noa a criança, o rebanho seguia, filho de um casamento secreto. Do rei morto só restou um bastardo. Oh, doce jovem que agora adormece tranquilo. O rei morto só restou um bastardo. Oh, doce jovem que agora adormece tranquilo. 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 Sleep, 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 sleep. 3... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 11... 10... 11... O que estás tu a olhar por a minha? És tu um espial enviado pelo nosso mestre para nos vigiar? O nosso mestre! Quem é o senhor Flávio Samuel? Na verdade não existe senão diferença entre nós. Por que estás tu a olhar pra mim? És tu um espial enviado pelo nosso mestre para nos vigiar? E quem é o teu mestre? O nosso mestre! Ele é o ser humano, Manuel! Na verdade não existe senão diferença entre nós. É que ele veste roupas elegantes enquanto eu ando de trapo. E, por conseguinte, enquanto estou fraco por causa da fome, ele nem um pouco sofre por comer em demacia. Já para agora, o nosso mestre é um mestre. Precisamos trabalhar para viver Mas não pagam salários tão insignificantes que morremos Trabalhamos arduamente para eles durante todo o dia Enquanto eles acumulam ouro nos seus copos E as nossas crianças desaparecem antes do seu tempo E as caras daqueles que amamos tornam-se duras e más Esmagamos as duas do outro, bebe o vinho Temeamos o milho, mas a nossa própria mesa está vazia Temos correntes, embora nenhuma argola segure só Temos correntes, embora os homens os chamem livres É assim com todos? É assim com todos, tanto com o jovem, como com o velho Com os bebês, como com os homens Com pequenas crianças, como aqueles que fraquecem coidade Os comerciantes ao feminino E nós temos necessariamente que seguir as suas ordens O padre cavalga por aí e reaceia tudo Mas nenhum homem preocupa-se conosco Através de nossos caminhos estreitos e sombrios Arrasta-se a pobreza com seus olhos famintos E o pecado com sua cara válida segue ao seu laço A miséria corta-nos de manhã E a vergonha senta-se conosco à noite Mas o que são essas coisas para ti? Tu não és nenhum de nós A sua cara é demasiado feliz What role is this? What role is this? What role is this? In that way? É a túnica para a coroação de um jovem rei O que tens tu com isso? No! 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 I can't sleep! I can't sleep! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero a pérola Ei, você aí O que você tá segurando agora? Bate essa pérola Igual é nessa pérola Já, já, já O que é isso? 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 Eu quero a pérola Eu quero a pérola Eu quero a pérola Eu quero a pérola Para que o pérola vai ser o sépio O sépio do jantim bem É novo O que é isso? 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 Abertura 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 . 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 Já estamos cansadas! Dá-nos já a alma de todos eles! Gê-me na desulafa! Trumada! Final em mai complexa! Trumada! Dá-nos já de todos eles o texto! Dá-nos já de todos eles a alma! Só assim iremos embora! Eles são meus! Meus servos! Tu sabes muito bem! Vai-te daqui agora! Nada tenho para lhe dar! Que eu não precise! Livre-se de seu sustento! Quem tens tu na tua mão? Tenho três grãos de milho! O que é isso para ti? Dá-me um deles! Para que eu possa plantar no meu jardim! Apenas um! Apenas um! I-I-I-I-I-I-I-FORÁ! Não te darei nada! Nem a ti morte! E nem a ti peste! Deles ainda não é a hora! Deles ainda não é a hora! Ê-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Tu chacinaste um terço dos meus servos. Vai-te embora. Há guerra nas terras do interior. E os governantes de ambos os lados chamam por ti. Ambos caminham para a batalha, bradando as suas armas. O que significa meu vale para ti? Para que devas permanecer nele? Vai-te embora e não voltes mais. NÃO! EU NÃO TE DAREI NADA! NÃO! Tu és cruel! Tu és cruel! Há que morre nas cidades muradas da Índia e as reservas de água das Américas secaram! Há fome nas cidades muradas do Egito e os gafanhotos apareceram vindos do deserto! O Nilo não transbordou suas margens e os sacerdotes amaldiçoaram Ísis e Osíris. A Amazônia agora jazem chamas! Junte-se para aqueles que precisam de ti, mas deixe os meus servos! A Amazônia agora jazem chamas! NÃO! EU NÃO TE DAREI NADA! A Amazônia agora jazem chamas! A Amazônia agora jazem chamas! A Amazônia agora jazem chamas! A CIDADE NO BRASIL POR FUBIES PARA COROAS DE O REI LAWAT VEI! LAWAT VEI! LAWAT VEI! LAWAT VEI! POR FUBIES PARA COROAS DE O REI Pois olha aqui, verá para que rei essa coroa será feita POR FUBIES PARA COROAS DE O REI 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 PARA COROAS DE O REIP POR FUBIES PARA COROAS DE DO Abertura 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 Behold my strayed child My ring-gill A marvellous tale A king in childhood fond Abertura Abertura A celebrity Direct Abertura 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 One Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Levem estas coisas, pois não as usarei. Tirem daqui todo este aparato. Façam o que eu mando. What are you saying? 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 Amém. 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 Aparta de mim essas coisas. Seguramente ele está no... Pois o que é um sonho, se não um sonho? Mas eu não sou uma visão. Não são coisas reais a quem alguém deva prestar atenção? O que temos que fazer? O que temos que fazer? O que temos que fazer com as pessoas que sempre ficam chegando? Meu senhor, suplico-te, põe de lado estes teus pensamentos tenebrosos. Veste esta caminhão túnica, coloque esta coroa sobre tua cabeça, pois como poderá o povo saber que tu és um rei, se não tens um traje de rei? A CIDADE NO BRASIUS A CIDADE NO BRASIUS In my hand, not a beat, break it I will not know thee, my lord I will not know Vocês não conhecem, senhor Não conhecem Julgava que tinham existido homens que eram a própria imagem de reis Talvez, seja como tu dizes Mas ainda assim, não usarei esta túnica e nem serei coroado com esta coroa Antes, do mesmo modo, seguirei daqui. Am I, my nature rise, without the barrels and bubbles I could hold, the big crowned soul I could hold, the big crowned soul, get out of me, get out of me. Keep preparing everything for my foundation, just a child should stay, just a child should stay. Come and cry, I am in perfect hand. Stay here, stay here. Open the chest and help me. Stay here, stay here. Meu Senhor, vejo o teu manto e o teu sete, mas aonde está a tua coroa? O meu Senhor, vejo o teu manto e 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 o meu amado. Amém. 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 Meu senhor, o povo aguarda o seu rei, e tu lhes mostras um mendigo. Ele traz vergonha sobre o nosso estado, e não é digno de ser o nosso senhor. Amém. 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 So atletas, I must have seen, I must have seen. Please away the whole sense of beauty. Senhor, não saberás como da júria do rico? Surge a vida do pobre? Somos educados pela tua pompa e os teus vícios dão-nos o pão. Trabalhar para o duro mestre é amargo, mas não ter mestre para quem trabalhar é ainda mais duro. Pensas tu que os corpos irão alimentar-nos? E que remédios tens tu para essas coisas? Por isso, volta para o teu palácio e veste-lhe o topo e o servidor, que tentou até conosco com o que somos. Não são o rico e o pobre irmãos? Sim, e o nome do irmão rico é Caim. E o nome do irmão rico é Caim! A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Moens sequestram crianças, leões atacam as coças, raposas trituram suas presas. A vida já está na Timorta. Podes tu fazer com que essas coisas não aconteçam? Música Podes tu fazer com que essas coisas não aconteçam? O filho mata os seus pais, a lepra desiva os aflitos. Em tudo prosperam os maus, em tudo se instaura o caos. Comungarás com o leproso, levarás o pedinte à sua mesa. Deverá o leão fazer o que tu aderas e a raposa obedecer-te. Não foi ele. Ele quem fez a miséria mais sábia do que tuas. Música 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 É momento de eliminá-lo, pois não merece reinar sobre nós. É hora de transpassá-lo, pois a vergonha não tem ao doce. 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 A vergonha não tem. A vergonha não tem.